que a gente está buscando. A gente está usando esse truque aqui para que a própria mansidão da respiração possa tirar esse trigger e desprogramar qualquer defesa do seu corpo que não permita ele se abrir no limite, no máximo que for a permissão. Mais uma vez, a gente vai fazer as mãos em punho. As mãos, elas descem da linha, quase que da linha da cintura, costas abaixo, até o centro do miolo do bumbum aí, tá? A gente leva o miolo da bunda em direção ao osso. E aí começa a espreguiçar. Percebe-se a transmissão de força, ela permanece. A estabilidade, ela se encontra no tornozelo. Cada um no seu limite. Pode pensar em levar as mãos no bloquinho ou nos calcanhares. E duas respirações profundas a partir de agora. Inspira, retorna. Agora, a gente vai fazer mais...